Alves Brocha e Cristina Baixeira Moda, um tema em boda E para apresentar este prémio O direito é escolher-te melhores celebridades Verdade, verdade Gosta do meu novo look? Não Apenas a doceira velha tem uma piada mesmo boa Sério? Para mim? Proque Cá Sabe porquê que as boleiras Vocês devem ter uns previsões? Lusões Para testarem o seu pão de queda Mas tu não me castiço Ah, obrigado colega, obrigado Bem, quantos são os nomeados? E os nomeados para a categoria de melhor modelo de menino são Só agora Colário importado José Castelo Branco Manuel Luiz Brocha E Cláudio Ramos Já sabemos quem vai ganhar a comando E o vencedor é... José Castelo Branco Ah, sou eu Sou eu Já sabia o que ia ganhar isto Olha, é brilhante Mas eu não posso deixar-lhe Estão descansando? E para a minha mente, és difícil. E para a minha mente, és difícil. Obrigado a todas! Obrigado, bichas! E a minha bicha preferida, obviamente, ganhou. Sempre presente para nos encantar e feliz frente nunca para nos cantar. Por falar nisso, vamos à música! E agora, para entregar o prémio de melhor banda mista, um grande aplauso para Sara Gabaldas e José Bonhoso! Boa noite! Boa noite! Dormi, rei dó e o restaurante só! Pá, mulher, esta tua infantilidade já me começa a afetar. Mas não, fizeste-me juras de amor interno. Pá, a tua eternidade leva em mais longo caminho, que estes aninhos já parecem. Bem, vamos ao que temos aqui a fazer. Muito bem, como todos já falam, hoje em dia musicatismos, como o modo Wrecking Ball. Depois do meu dominar, sejas parte de mim, a ver esse tipo de videoclipes. Pá, tenho um nome de discos. Pois, eu não te lembro. Pá, vamos aos nomeados. E os nomeados para a categoria de melhor banda mista são, os Ava, os The Wanted, os One Direction e os Spice Good. E os VistasPaul e os Mendes ativantes são, os One Direction. Aplausos 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 Gracias, obrigado Não é uma foto ganhar isto? I'm very happy for being here in France It's an honor to be here Love you, mom Come, Milda And to satisfy the desire to do Mr. Vanhozo Dei as bojinas Oswine Direction Como o tema Oswine Direction It's secure Don't know more for You're turning that way Don't know more for You're turning that way You're turning that way Being the way that you are Is enough Everyone else in the room You see Everyone else but you Maybe I love my world Like nobody else The way that you feel You're overwhelmed But when you smile And they groaned You're not too tough You don't know You don't know you're beautiful It's all what I can see You'll understand why I want you So desperately Right now I'm looking at you And I can't believe You don't know You don't know you're beautiful You don't know you're beautiful Oh And that's what makes you beautiful You don't know you're beautiful You don't know you're beautiful You don't know you're beautiful And now that our Estrellas internationalissimas Are going to be a place Of your parents But we're also going to pass A new cartes for you The Voto And now We're going to present the best Athlete of the year A lot of applause To Cesario Moral And Andrea Pudiz Good night Boa noite Sabias que o meu vestida da CR7 CR7 oque?! Um oque? Mas vexo que ela aslas seves por semana Não fales assim do meu menino Desculpa, desculpa Não terei te ter sentimentos Bem Temos passar para os nomeados E os nomeados Para a candidatura do ano Cri19 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo E Lionel Messi Maxi E o graçador é... Cristiano Ronaldo! Boa noite a todos! Estamos muito contentes por estar aqui esta noite, apesar de já estarmos habituadas, não é? Até fomos à Jorge Mano e a Roberto Cabal para cobrar as vestimentas. Gostam, meus amores? O nosso irmão confiamos em nós e pedimos para ficar-se ver esta mini bola de novo. A tia cabeleireira no mercado, vá a mim! Mas eu... estou aqui! Epa, caras, deixa-me fazer publicidade, ah? É que eu lancei um novo sino da Renamento Taca Escala! A tia! 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 Não, 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 não. Fecha-me, eu te dou! O filho, vai-te embora, até luego, não é qualquer teu tamanho? Olha, estou estando muito mais alto que a João. Aí, aí, estou tocando aqui. A luaia, vai-te embora, faz o sexto, parece que tu vai estudar na cara! Vai, após este mês de agitação, é com muita pena minha e sufrimento interior, que foi assim desta edição natal dos glúteos. Foi uma noite cheia de emoções, de celebridades fabulosamente vestidas pela Primark, e de coleções a fazer um bom ensai para, para o ano a mais. Espero novos! Deixo-vos agora com os já grandes eventos finais, dos partidos especialistas. Um aplauso para todos. Aplausos. Aplausos.